Fala aí rapaziada do Palo Nas Ruas, hoje vou mostrar em detalhes pra você o Mãozinha Hatch, 1983. O tempo faz, nem pensei, só o tempo irá dizer que não tem como entender. Ó, olha lá o Miguel, olha lá da rua lá, só conversando. Ó, tá aqui o Mãoza, aqui é o Mãoza Hatch, 1983. Cara, a história desse Mãoza é o seguinte, tem dois anos que eu tenho ele, ele tava montadinho. Eu vou colocar a foto aí pra vocês verem, oi? Pode, 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 vou contar a história pra vocês. Ele tava montado, ele tava montadinho, igual a foto que tá aqui ó, tava montadinho, belezinha. Aí eu fiz um serviço numa oficina e dei pro cara um aparelho que grava câmeras, de 16 câmeras. Em troca dele tirar os podres do Mãoza e deixar no Prime, aí ia trazer de volta. Beleza, aí foi, ficou lá, deu o aparelho pro cara, o cara desmontou todinho ele, ó, você pode ver, ó. Eu tenho o para-brisa, tenho os vidros, eu tenho tudo dele, ó, tá tudo ali, ó. Olha lá, ó, para-choque, os forros de porta eram bons, acabou os forros de porta, olha lá, ó. Forro de porta, para-choque, tem tudo, farol, grade, tudo, 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 ele tem os vidros. Aí ficou nessa oficina um ano, cara, no sol, chuva. Aí o cara desmontou e começou a pegar chuva nele aberto, chuva, sol, chuva, sol, eu grilado. Aí um dia o cara teve que desocupar o quartinho e jogou os trens tudo dentro dele e ficou pegando sol dentro dele. Aí eu grillei com o cara, fui lá, briguei com o cara. O cara já tinha cortado, ó, o assoalho não tava cortado, não tinha esses cortados aqui, entendeu? Aí eu fui lá, briguei com o cara mesmo, quase deu umas porradas nele. E peguei o Monza, aí tem o vídeo aí, você pode ver. É, vou deixar o link bem aqui na descrição, é o resgate do soldado Monza. Eu andei cinco quilômetros no centro com ele todo desmontado, os trens tudo dentro. Fui lá, bati, ele funcionou e trouxe ele de volta para casa. Vou deixar o link bem aqui do vídeo, ó, primeiro link, o resgate do soldado Monza. Beleza? Tem tudo, ó. Ele tem os frisos que coloca aqui. Essa tampa aqui eu comprei a mais para colocar nele. Mas depois o funileiro que eu tava mexendo nele, falou que essa minha tampa tá melhor ainda. Porque tá com vidro, tá alinhadinha. Só tem que arrumar esses podres aqui, ó. Tem que arrumar esses podres aqui, ó. Tem fibra. Eu acho que eu vou arrumar na fibra isso aqui. Só põe ele para rodar de novo. Deixa ele. Hã? Ele vai ficar... Você não vai ter na chama do meu? Deixa ele, Miguel. Mas... Espera passar o sol, depois vocês brincam. Muito sol. Eu vou passar o sol. Ó, como nunca... Cedo ouvi. Tá. Tá bom? Entendeu? Aí acabou que ficou essa mesma tampa. Tem que colocar um pino ali que tá desalinhado. Tem outra tampa. Tem outro tanque lá dentro. Aí tá. Peguei e trouxe pra cá. Aí em janeiro desse ano, eu peguei ele. O cara cobrou R$1.800 pra deixar do mesmo jeito que eu fiz. Tirar os podres. E... Não, e essas massas aí, ó. Foi eu que fiz, tá? Tem vídeo aí pra trás que foi eu que fiz. Não vai pensando o que o cara já fez. Não, foi eu que fiz. Aí em janeiro desse ano, eu levei ele pra... Pra... Pro outro funileiro. Amigo meu, né? E cobrou R$1.800. Aí aconteceu um negócio chato aí. Eu tive que devolver um dinheiro que eu tinha vendido umas peças. Devolvi o dinheiro pro pessoal. Fiquei sem dinheiro pra arrumar o Monza. O cara mijou pra trás. Aquela velha história, né? Aí o Monza ficou lá. Desde janeiro. Oito meses. E nesse tempo ele tudo ficou no tempo. Por isso que ele não quer pegar as... As... Como que fala? Oi, Miguel. Tá. Aí o... Ressecou, né? Aí ele não funciona. Aí então ele ficou um ano. No tempo. Numa funilaria. E ficou mais oito meses. Um ano e oito meses. Tem... Os dois, dois anos e meio que eu tenho esse carro. E ele é um carro bom, cara. Funciona. Nesse link aqui que você vai assistir do Resgate Soldado Monza. Você vai ver. É um carro bom. Funciona. Bateu, pegou. Pode ver as máquinas de vidro lá. É nova. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Terminar essas massinhas dele aqui. Vou mandar um prime nele. Pra proteger. Porque o prime, ó. Ele é grosso. Ele tampa todas as rachadurinhas. Entendeu? O prime é como se fosse um acabamento. Aí eu vou lixar o prime. Bem lixadinho. Aí eu vou adesivar. Aí eu vou adesivar ele. Vou adesivar ele de amarelo. Com os detalhes azul. Igual da PRF. Que a PRF já tinha trabalhado com esse carro aqui. Igual esta foto aqui. Agora eu vou colocar. Foto da PRF. Do monstro da PRF. Beleza? Igualzinho. E vamos abrir aqui, né? Pra vocês verem os detalhes. Olha aqui, cara. Roubaram até o negócio aqui, velho. Agora que eu tô vendo. Da maçaneta do passageiro. A máquina de vidro. Não, sai do meio da rua, cara. A máquina de vidro tá aqui. Acho que roubaram mais algumas coisas. Roubaram o... O mecanismo. Dessa porta aqui, ó. Roubaram o mecanismo dessa porta que abre. Roubaram. É uma barriga desgraçada, né? Roubaram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pera aí. Tá aí. Salmosa. Tá feio. Essas partes que tá podre aí, vou arrumar tudo na fibra, tá? Ali vou colocar uma chapa, vou soldar. A parte aqui tá boa. Tem que me emendar esse aqui que o infeliz cortou. Roubaram, velho. Olha a maçaneta aqui, ó. O sistema de maçaneta dessa porta. Roubaram. Ele é um monocromático, né? Barrão. É... Roubaram aqui, ó. O parafuso. O botão. Botãozinho vermelho aqui do alerta. Roubaram. Roubaram o pininho daqui. Aqui tinha um pininho. Que esse relógio, ele funcionava. É... Roubaram aqui, ó. O botão da buzina. Roubaram o botão da buzina. Vamos ver. Tampinha da caixa de fusível. Roubaram também. É, velho. Roubaram um monte de coisa, hein? É esse aqui que roubaram dali, ó. É esse aqui, ó. Roubaram daqui. Cara, o câmbio dele fala que é 5 marchas. Mas eu... Eu... Quando eu andei nele, eu só consegui colocar até a quarta. Não sei se é 5 marchas, não. O som aqui funciona, tá? Ele liga quando põe a bateria. Aí, ó. Banda. Volume. E... Sintonia. Funciona aquela beleza. Acende uma luzinha vermelha ali. E ele funciona. Mas ele tá sem alto-falante. Ele tem um alto-falante marrom. O porta-luva, cara. Você abre o porta-luva, ele acende a luz, ó. A luzinha aqui acende, cara. Acende. Tem que arrumar um pininho aqui, ó. Pra ele ficar aqui assim. E fechar. Cara, eu não sei o que que significa isso aqui, ó. Para o pessoal que entende aqui, me avisa aí, porque eu não sei, ó. Tá, ele tem essa etiqueta aqui original dele, né? Essa numeração aqui, ó. GM 9461722G Essa numeração Tem todas as rodas. A roda dele é original do carro, entendeu? Tem todas as rodas. Ah, não quer fechar. Não quer fechar mais. Tá fechando. Olha um coxinhozinho de capô, ó. Agora fechou. Bom, isso aí, cara. Aqui e daqui. Mãozinha. Não sei o que que é esse botão aqui. Você viu a chave, eu consegui, ó. É... Limpador de para-brisa. Funciona a maquininha. Esguicho de água. Funciona também. Rapaz, esse carro aqui tem potencial, velho. Esse aqui vai... Cachorro de bola. É bom que o pessoal vem assim e não acredita, né? Depois que você consegue, fala... Pô, vida. Você conseguiu, né, cara? Tô acostumado já com isso. Chicote dele, tá tudo aqui, ó. Funciona aqui, é uma beleza. Vamos lá pra fora. Olha o carro, olha o carro. Ele é o tanque dele. O tanque dele que tá ali. Vamos abrir. Miguel. O salmãe já chegou. Tá aí. Caixa de ignição, bobina, distribuidor. Tudo aí. Cabo de vela. Daquele jeito. Ó. Isso aqui não presta mais não, moço. Mais tempo. O carrinho tá bom. Ó. Oi. Tá na hora não, meu filho. Tá na hora de nós entrar já. Já vamos usar. E isso aí, cara, ó. Reservatório de água. GM. Tudo funciona. Rimpador. Aí ele já teve ar-condicionado, ó. Esse aqui é o filtro. É isso aí, cara. Vamos trocar o óleo dele, né. Aqui já deve estar daquele jeito, igual a graxa. E ele... Ele é um... 1.8. 1.8. É a gasolina. É isso aí. E é isso aí, pessoal. O vídeo do Monzão aí vai ficando por aqui. Domingão. Vamos pegar firme nele aí, né. Pra colocar o bicho pra andar. Que o bicho vai ter que andar. Beleza? Desivar ele, né. Todo de amarelo. Depois as faixas azul. E os logos da empresa. Telefone, essas coisas, né. E pô, o bicho vai rodar. É isso aí. E aí. O vídeo do domingo vai ficando por aqui. Não se esqueça. Curte, compartilha. Qualquer dúvida, deixa aí. Qualquer sugestão, deixa aí. Tamo aí. Valeu. Opa lá, das ruas. E moza, das ruas. E moza. E moza. Obrigado.